É isto, vamos lá continuar a nossa série com os bruxos aqui no CK3. Eu tô gravando esse episódio aqui em sequência, o 9, 10 e 11 foi tudo em sequência. Por quê? Ano Novo, Natal, vocês estão ligados. Tem que adiantar as coisas. Vamos lá, véi. Aqui a gente tá expandindo o Império de Portugal, mas não expandindo em questão de território. Tá expandindo internamente o título de Reino de Portugal. Eu falei Império? É Reino, é Reino. E a gente pode ver aqui, ó. Tá sendo integralizado o Ducado de Córdoba. Daqui a pouco ele vai ser do Reino de Portugal. Faltam 30 anos, então tá bem perto. Na vida desse personagem aqui, o Pikachu Fly, ele vai conseguir. Se você tá gostando da série, não se esquece de deixar o like. Neste episódio aqui, a gente vai continuar fazendo investimentos internos, que nem no episódio anterior. E também vou pensar onde é que eu vou invadir. Eu tô querendo invadir. Não sei se vai ser Actane ou se vai ser na África, mas eu vou me decidir. E uma outra opção é aqui na Sardenha. É o Reino da Sardenha aqui. E tem uma região aqui que tem minas. Essa daqui, ó. A gente é Remining Settlement. É uma mina de prata, se não me engano. Não é de ouro, como lá na África. Mas é interessante, porque a gente já pega aqui um território facinho. E a mina é nossa. Inclusive, eu posso fazer isso agora, velho. Ela tá em treta isso ali. É, eu posso fazer isso agora. É, eu vou fazer. Vou fazer. Aí esse reino vai ficar aí, louco. Eu posso até formar o Reino da Sardenha depois, né? Eu tava falando sobre o Renome, no episódio passado. Pra gente expandir. Tentar pegar essa decisão aqui de nascer de muitas coroas. Vai ter que ter 10 reis espalhados aí pelo mundo. É bem complicado. Mas se a gente fizer, é muito Stonks pra nossa dinastia. Vamos ver. Eu realmente vou tentar pegar ali o Reino da Sardenha. Posso tentar pegar outros reinos aqui na África. E depois liberar. Até Brittany. Brittany também é fácil da gente pegar e formar o Reino. Porque é pequeno. Whales também. O negócio é assim. Se ele vai ficar lá por muito tempo. Porque ele pode ser atacado, né? E essas coisas podem acontecer. Mas como é da nossa família, a gente pode fazer aliança. E aí é Stonks, né, velho? A gente protege eles. Eles protegem a gente. E é todo mundo feliz. É isso. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser. E eu nem pedi. Mas se você tá gostando da série e ainda não é inscrito. Se inscreve aí, velho. Eu esqueço de pedir pra galera se inscrever. Mas raramente eu lembro. Então, se você não tá inscrito, se inscreve aí. Vamos lá. Eu volto quando tiver alguma coisa interessante. Quando eu vou fazer a guerra de fato. Pra poder fazer guerra por reino, eu preciso ser Paragão da Virtude. Tem que formar um pouquinho de piedade. Pegamos mais um Perk. Foi esse aqui, ó. Defensive Measures. Mais um nível de forte pra essas regiões. E aumenta também o tamanho da guarnição. Que é muito da hora. Vamos lá. Vamos pegar aquela mina. Eu comentei. É isso. Eu tenho que também, depois, pegar o Belo Justo, né, velho? Pra reduzir o Cuscas dos Belos. Ele é interessante. Mas a gente vai passar muito tempo aqui. Então, antes eu vou pegar o arquiteto. Depois eu vejo se eu faço isso. Mas se eu não for fazer muitas guerras, nem importa muito eu pegar isso aqui. É perda de tempo. Vamos lá. Vamos fazer essa guerrinha aqui. Vai ser rapidão. Opa! E nasceu uma filha. Não foi um filho. Então, o herdeiro aqui ainda tá pegando tudo que é do nosso personagem. Tá safe. Qual vai ser o nome dela? Ela nasceu o quê? Um pouquinho bonita. Beleza. Vai ser o nome da mãe. Ida. É isso. Vamos educar ela pra intriga. Tem alguém pra ensinar isso, velho? Nem tem. Tá doido, bicho. Eu vou ensinar ela, então. Mas vou focar em intriga. Opa! A gente pode fazer mais um rito. Vou fazer aqui e pegar um perk de learning. Eu posso pegar pedagogia. Porque o nosso filho pode ganhar skills. Porque ele é nosso aluno. Isso aqui é pedagogia pra ensinar. Vou fazer isso aí. Vai lá. Verdito. Um cara aleatório aqui. Uh! O cara é bom, hein, velho? Convidado especial. Chances dele entrar na nossa corte. E aqui eu quero learning. É isso. É isso. Ganha intriga, velho. Nossa! Eu tava achando que você selecionava e ganhava uma coisa... De acordo com o que eu escolhi ali. Tá ligado? Mas pelo jeito não. Tá, intriga, então. Aconteceu. É aleatório, então, né, velho? Beleza. Então, vou pegar isso aqui que eu vou poder craftar hooks. É isso. E craftando hooks, ganchos. Depois eu posso pegar isso aqui. Golden Obligations. E exigir pagamento por hooks. Então, eu posso fazer craftar hook aqui com o cara da França. E depois exigir pagamento. Tá ligado, né? Como é que vai ser a estratégia? Muito boa, por sinal. Muito boa. Deixa eu fazer aqui uma... Eu quero fazer uma caçada. Mas pelo jeito não dá. Eu estou em uma atividade. Ah, eu tô no rito, né, velho? Tô fazendo um rito. Pra acabar. É isso. Pô, pessoal. Tá tudo adulto aí, velho. Apareceu tanto isso aí. Vocês não têm nem noção. Vamos fazer uma caçada aqui. Beleza. Eu também posso reduzir o estresse matando prisioneiro. Porque a gente é zilos. Essa mata prisioneiro de outra religião. Molina teve coisa construída. Beleza. Tô continuando, velho. Eu não mostro muito, mas... Quando eu termino ali, eu já construí outra coisa. Tamo indo. Deixa eu ver nas cidades. Porque às vezes... Tem guilda. É, já tá tudo construindo, velho. Aqui, ó. Guilda. Vai. É isso. Tamo indo bem. Muitos investimentos. Opa. Guerra acabou. Beleza. Encerra logo. Esse condado aqui vai ser meu. Sabe por quê? Porque ele tem a mina de ouro. De ouro, de prata, sei lá. E também posso construir até outra coisinha aqui. Mas eu tenho que ter educado pra mim, né, velho? Senão não funciona. É, quem sabe. Quem sabe. Eu tô 9 barra 9. Vou continuar assim. Daqui de Portugal. E depois eu expondo aí o resto. Por enquanto... Não. Por enquanto não. Fica como tá. É isto. Deixa eu ver aqui. Posso liberar um prisioneiro aleatório. Vai. E posso construir em... Cuenca. Madri. Molina. Foi alguma região aí que eu nem vive. Alarcos. Alarcos. Vamos fazer aqui. Fazendas de colinas. É isto. Hum. Nossa esposa ficou grávida de novo, hein, velho? Mais uma vez. Mais uma vez. Espero que nasça uma menina. Até é bom pra fazer aliança, está ligado? Expandir a dinastia. Ih. Olha só, velho. O bispo aqui do cara. Tava fornicando. O bispo albino, velho. Ih. Fornicando. Teve um filho. Tá vendo aí? Meu amigo. O cara não pode casar, mas pode ter um filhinho, né? Ou não. É. O cara agora tá... Foi exposto. Não tem como. Foi exposto. É uma vergonha. Acontece, né? Acontece. Nossa, que sorte. Eu comentei, né, velho? Espero que o filho nasça... Nasça uma filha, na verdade. E nasceu a filha gênio. Gênio, velho. Tá doido. Hermesinda. Nossa. Nossa. Bota o nome aí da mãe do nosso personagem. É isso. Vai ser learning. Essa aqui vai ser learning. E quem vai ensinar? Alguém. Óbvio. Vou botar o bispo aqui. O nosso bispo. Que não é fornicador. Ele é dos bons. Vai lá. Ah, eu lembrei de uma coisinha, velho. Eu posso fabricar o Hulk com essa mulher aqui. Aqui eu tô querendo as regiões, velho. E depois que eu fabricar o Hulk, eu revoco. Eu vou revogar. Na verdade, o português é revogar. Aí eu revogo as regiões dela. É muito mais fácil. Nossa. Então vamos fazer esse Hulk aí. Ainda assim é tirania. Deixa eu ver aqui. Se eu revocar, 28% de chance dela aceitar. Acho que com o Hulk ela aceita, só que ainda assim é tirania. Beleza. Pelo menos ela aceita, não tem revolta. E vamos continuar com os investimentos. Ah, velho. É uma coisinha. Se tiver travando aqui a facecam, é por causa do horário que eu tô gravando. O pessoal tá usando a internet nesse horário. Pra trabalhar. Mas não tem como. Opa. E olha só. A gente pegou o perk. E eu vou pegar Golden Obligations. Claro. Sabe por quê? Eu posso demandar pagamento com hooks. Vamos começar a farmar muitos hooks. E eu vou até achar segredos. Onde? Onde eu vou achar esses segredos? Pode ser aqui. Linho. Nossa. Provence. Deixa eu ver. Vai ser lá na Inglaterra, hein, velho. Vai ser na Inglaterra. Vamos lá. Quanto tempo? Seis meses. Vai ser rapidão. O cara tem dinheiro? Tem mil. Nossa. Então vai. Opa. Opa. Convidado not... Nossa. Convidado notável mesmo. 28 de Prowess. 24 de Marshall. Meu amigo. Filho. 130, velho. 130? Nossa. Calma aí, filho. Casa com alguém aqui na corte. Por favor. Deixa eu ver. Se eu casar, acho que é mais fácil, né, velho. Essa mulher aqui tá sem... Não tem ninguém casando com ela. Deixa eu ver. Aí, ó. Meu convidado. Casa aí. Casando eu não pago nada, né, velho. Tamo junto. Entrou na corte. Virou meu Knife. É isso. Demanda conversão. E eu só não vou botar ele de Marechal. Porque o meu Marechal já é muito bom. 30. Tá doido. Mas, se eu tiver algum território, aí eu coloco ele pra comandar. Pode ser até aqui. Se eu dominar mais coisas. O nosso Papa tá aqui, velho. Tá com 9 mil soldados. Que tal pegar o Papa, hein? Seria doido. Deixa eu expandir mais aqui. Acho que eu vou pegar esse condado aqui. De Galura. E guerra contra Corsica também. Pelo Ducado. Né? Sim. Então, aí eu pego tudo. Beleza. E Tuscany tá no meio de uma guerra. E tem aliados fracos. Então, vamos lá. Vou pegar o Ducado aqui, que é da Sardênia. Esse pedaço aqui. Pronto. Muitas guerras, né? Vamos lá. Vai ser de boa. E podia ser até o Papa. Mas o Papa tem muito exército. Então, deixa pra depois. Vamos pra treta. Opa, e olha só. Aquela Golden Obligations. Aquele perk que a gente pegou. Já pode começar. Esse carinha aqui, ó. Vassalo do Holy Roman Empire. Ele é da nossa dinastia. Nossa. E ele é vassalo de lá. O que é muito bom, né? Velho. Dá renome pra gente. Dá renome. Olha lá. Dois condes. Esse aqui é um deles. Ele é conde. Tá dando mais 0.5. Nossa, a gente tem que espalhar mais. Muito mais. Eu posso chamar ele, inclusive, pra ajudar. Mas deixa eu pedir pagamento aqui. 50. É o Conde Sueiro. Ele tá onde? É vassalo do Holy Roman Empire também. Olha lá. Que voa faro. Nossa, expande aí, velho. Expande aí pra gente ganhar renome, hein? Eu tenho que fazer mais uns casamentos. Isso aqui foi um casamento bem antigão que eu fiz. Mas beleza. E depois eu vou tentar fazer mais casamentos. Tem a nossa filha, não sei o que. Tem a nossa irmã aqui. Caso algum cara aleatório. A gente faz lá e vê se, eventualmente, o pessoal vai virando conte. E melhorando o renome da dinastia. Nossa esposa tá grávida de novo, velho. De novo. Espero que seja uma menina. Ih, velho, nasceu outro filho, velho. Bernardo. Que isso? Que isso? Gênio e bonito. É melhor do que o outro. Muito melhor. Esse aqui eu vou colocar o nome de membro. Aqui é o Daniel. É isto. O cara é brabo mesmo aqui, velho. Tá doido. Eu vou colocar ele como herdeiro. Ih, nasceu doente. Espero que consiga um tratar. Espero mesmo. Deixa eu ver qual filho aqui, ó. Esse aqui é gênio e é pensativo. Tá. Eu vou parar de ensinar essa filha aqui. Eu não sei nem pra o que eu tava ensinando. Intriga. Vou botar alguém aleatório. Pronto. Essa cortesã aqui. E eu vou ensinar o outro filho. Pra que ele fique vivo, né, velho. Ele é bom. Eu quero ele como herdeiro. Uma guerra acabou. Por galura. Que é aqui. Depois eu entrego pra alguém. Vamos lá pra cima desse doido aqui. Vou pegar mais uma região. Aqui já era pra ele, né, velho. Não tem como. Mesmo atravessando o mar. É muito safe. Tá doido. Deixa eu construir coisa. Porque cala a trava. Completou alguma construção. É isto. Mais investimento. Só vai. Nossa esposa tá grávida de novo, velho. Sabe por que isso tá acontecendo? Isso tá acontecendo porque ela é nossa alma gêmea. Aí, almas gêmeas ficam coisando muito, né, velho. Tá ligado? E olha só o que eu fiz. Pra esse território, eu coloquei o meu cunhado. Brother-in-law. Porque ele tá casado com nossa irmã. E a nossa irmã tá com um casamento matrilineal com ele. Então, o filho vai nascer da nossa dinastia. Não vai nascer dessa dinastia. O que é a dinastia dele. Stonks. Se eu, eventualmente, colocar isso aqui como independente. A gente vai ter um rei independente que vai aumentar o renome. Então, Stonks. Vamos primeiro formar o reino da Sardenha. Caso eu decida fazer isso mesmo. Beleza, beleza. Construção finalizada em Toledo. E conversão em Girona também. Então, voltei pra converter em Girona. Tô falando tudo nada a ver, velho. Voltei pra converter em Toledo, que é a capital. Então, ela finalmente vai ser da nossa religião. E eu coloquei pra construir aqui também isso daqui, ó. E dar bônus na cavalaria pesada. Começar a investir nisso logo mais. Eu só tô com um. Um regimento. Eu posso ter até oito. Eu tô focando em cavalaria, né, velho. A leve e a pesada. Vamos lá. Daqui a pouco, quando juntar uma graninha ali, eu começo a fazer mais investimentos na cavalaria pesada. Ih! Nasceu mais um filho. Mais um filho pra separar o reino, velho. Mourão. Que nome estranho. Nicolas. Estevam. Filipe. Zacaria. Eustace, não vai ser nada disso. Este aqui vai ser Edson. É isto. Membro do canal. Se você quer seus nomes aqui também, é só se tornar membro, velho. Este aqui eu vou treinar pra diplomacia. Vai lá. Vai lá. O que é isso? Hulk na Elizabeth. Elizabeth tá lá no papo. Eu tô fazendo segredos lá. Só que eu tô gastando, né, velho. Quando eu termino de fazer o Hulk, eu tenho que pagar 300, né, velho. É complicado. Vou parar de tentar achar segredos. Vou tentar craftar um Hulk. No papa. Que é rico. Vamos ver se tá certo. Opa, opa. E eu posso finalmente matar essa mulherzinha aqui, ó. Vou fazer isso. Nossa, sabe o que eu não vou fazer? Porque essa daqui tem muitos filhos. Muitos, muitos. Deixa eu ver a linha de sucessão aqui. Como é que tá? Puclis. É o resto de Toledo que eu quero. A linha de sucessão por Puclis. Só tem essa mulher. Então, se eu matar ela, é nóis. Essa mulher não tá casada. Então, é isso. Primeiro, essa daqui tem que morrer. E depois, a dona do condado. Vamos lá. Espero que dê certo. Tá, 60% de chance. Olha só. A gente finalmente pesquisou a inovação de Banking. Aumenta o crescimento e desenvolvimento das regiões. Pra ajudar. Eu quero Toledo em 40. Na verdade, Madrid em desenvolvimento 40. Pra gente fazer a universidade. E eu vou focar o quê? Aqui, Lendi Grants. Tá sendo exposto. Herald. Herald é bom, velho. Posso ter a High Partition. O que é muito da hora. Urbanização também. Wood Mills. Mais taxas. Nossa, isso aqui é bom também. 15 anos. Isso aqui é o quê? 16 anos. Vou focar isso aqui. Porque eu tô construindo muito, né, velho? Eu preciso. Vou ter que liberar mais estruturas econômicas da era alta medieval. Porque chega o limite até onde você pode dar upgrade. Depois eu tenho que começar a liberar as coisas aqui. Olha lá. Tá vendo? Aqui ele avisa. Tem que ir pesquisar não sei o quê. Não sei o quê. Então, vamos lá. A guerra acabou. É isto. Pegamos muito território aqui de Sardenha. Deixa eu só ver aqui como é que vai ser. Acho que eu vou entregar tudo pra esse cara mesmo. Eu tô só com... Como é? Aqui, Cagliari. Porque tem a mina. E eu vou ficar por enquanto. Aí ele vai ficar com vocês aí. A herdeira dele é da nossa dinastia. Nossa, gênio, velho. Ah, porque ele é gênio também, né, velho? E a esposa é gênio. Nossa, então esse casamento foi perfeito. Tá doido? Deixa eu ver o esquema aqui. 61%. Acho que eu vou ter que convidar alguém, velho. Vou pagar essa menininha aqui a 75, né? Vai. Vou aumentar. 92%. Agora vai dar certo. Vou o esquema aqui pra eu pegar as regiões. Aí quando eu pegar as duas regiões, eu entrego o Cagliari pro cara. E o manejo do domain vou ficar 10 barra 10 com essas duas aqui. É isto. Tudo calculado. Se não deu pra entender, quando tudo terminar, logo mais você vai entender. Calma lá. Posso demandar pagamento? Me paga aí. É isto. Caramba, velho. Foi exposto, velho. Foi exposto. Não acredito nisso. Meu amigo. Vai. E você aí? Vou convidar pra me ajudar todo mundo aí. Eu gosto de exposto mesmo. Chamei. Chamei pra ver se dá mais... Pra ver se dá mais certo. É. Aumentou um pouco. 46% de chance. Vamos tentar, né, velho. Ih. Deu errado. Deu errado. Como assim, velho? Vamos continuar. Posso fazer mais uma peregrinação? Vou fazer, é óbvio. Vamos fazer pra Santiago, porque é perto, né? Aproveitar. Vai lá. Formar piedade. E eu já sou o Paragão da Virtude. Eu posso fazer aquela invasão do reino. Ixi. Eu só não posso fazer agora porque eu tô em dívida, né, velho? Acabei de ver ali. Vou demandar pagamento desse carinha aqui pra me ajudar. Nossa, eu devia ter visto. Era muito caro pra fazer a peregrinação. Mas beleza. Partimos. Não. No próximo mês já vamos ficar positivos. Mais um filho, velho. Nossa, vai ser complicado, hein, gerenciar tudo isso. O reino vai se dividir muito. Tá bom. Esse aqui vai ser... Rossi. Deixa eu educar aqui. Você é membro do canal. Se você quiser seu nome aqui, eu já falei, né? Estão ligados? Esse aqui eu vou focar em... Marechal. Em Marshall. Vai lá. Marshall. Deixa eu ver o outro filho aqui. Todos, todos. Já foquei em tudo. Esse aqui tá learning. Esse aqui tá intriga. Esse aqui tá learning. Esse aqui tá nada. Tá nada. Eu quero que ele seja mordeiro. Gênio e bonito. Mas eu tô tendo tanto filho que eu nem sei a sua escolha agora, velho. Aí... Esse aqui é o quê? Learning, né, velho? Não, vai ter que ser stewardship. Sabe por quê? Porque eu não vou poder segurar tanto condado assim, velho. Mas se for separar, é melhor focar em learning mesmo. Já que vai separar, eu vou perder Córdoba. Vou ficar com Toledo. Né? Córdoba já era, velho. Vamos ficar só com Toledo ali. O que... Eventualmente isso ia acontecer. Então, esse aqui é learning. É o aumento do desenvolvimento de Toledo. Beleza, beleza. Deixa eu ver aqui como é que tá. O Ducato. Córdoba. Não, a sucessão. Quero ver isso. Esse filho aqui vai pegar o reino de Portugal, Toledo e duas regiões só. Hum... Vê, velho. Aconteceu que eu temia. O que eu posso fazer pra me livrar disso, talvez, é dar região pra esses filhos aqui e tornar eles independentes. Eu acho que dá certo. Não tenho certeza. Eu nunca fiz isso. Mas, vou aproveitar que eu tô cheio de filho e fazer o quê? Sair casando, tudinho. Sair casando pra gente espalhar dinastia pelo mundo. Então tá lá. Nossa filha vai casar com esse carinha aqui. Nossa, isso aqui é horroroso, esse cara, velho. Ele é feio. Um pouco feio. Não tanto, mas é feio. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu vou casar com o outro ali. O que tá no final. É menos feio. Ele é normal. Vai lá. Matrilineal, é isso. Porque o que ele é herdar, o filho deles vai ser da nossa dinastia. Aí vamos ver outra filha aqui. Essa. Nossa, essa aqui é gênio, velho. Essa é gênio. Eu não posso casar com qualquer um assim. Então, matrilineal. Sicília. Nu. Nu. Casar com o herdeiro? Não. É com esse aqui, velho. Imagina se ela... Nossa. Imagina se eu mato o herdeiro deles, velho. Nu. Esse herdeiro deles morrer. Aí o outro vai... Nossa. Herdar. E aí minha filha casada com ele vai ter um neto que... Nossa. Aí ele herda o reino da Sicília. Nossa. Deu pra entender? Se não deu, velho. Basicamente, o nosso neto vai ser rei da Sicília. Se der certo. Sendo da nossa dinastia. O que seria muito bom. É. Eu vou fazer esse micro gerenciamento aí. Porque... Só de imaginar se dá certo. Nossa. É uma coisa muito da hora. Opa. Esse aqui eu tô focando em quê? Diplomacia, né, velho? Ele é lindo. O cara lindo tem que ser diplomacia mesmo. É isso. Vamos casar ele aí. Com quem? Boêmia, velho. Eu tô com medo desses caras começarem a me chamar pra guerras. Só que não tem nada que eu faça. Que vai me... Me colocar em uma situação que eu precise. Não está em guerra. Então tá safe. Agora o último filhinho aqui. Vamos lá casar com Barcelona. Barcelona é um mau vassalo, né, velho? Pelo menos eu faço uma... Opa. Borgundi? Borgundi? Borgonha. Borgonha. Vai. Faz aí. Arrumei muita aliança. O que é até complicado. Pode aparecer várias guerras aí. Mas a dinastia vai se espalhar. É isso. Pra não matar a galera aí. O povo tá tudo louco. O reino vai crescendo. Essas coisas vão acontecendo. Não tem como. Deixa eu ver como é que tá a integração aqui. Faz um tempinho que eu não olho, né, velho? 24 anos. Tá bom. Não tá ruim, não. Deixa eu ver. O conselho tá lindo. Tá lindo. Tá nível 25 no mínimo, velho. Velho. Tá promissor, né, velho? Eu dominei muito aqui. Eu posso formar o reino da Sardenha se eu quiser. E liberar. Eu não vou fazer isso agora. Porque o cara não é da nossa dinastia. Então nem compensa. Vamos deixar aí ele sendo o nosso vassalo. Posso enfrentar o Papa também. Será que eu faço isso? Pra pegar o reino da Itália aqui. O reino da King of Rome, né? Nossa, velho. Aí eu já entrego pro filho e pego. Nossa, Roma seria muito doido. Mas melhor ainda seria a Kitsane. Sabe por quê? Porque é nossa vizinha. E sendo nossa vizinha, a gente pode eventualmente integrar. Vamos fazer? Vamos. Declarar a guerra aqui. Holy War pelo reino. É isto. Eu nem vi quantos aliados o cara tem. Mas a gente tem 20 mil de exército. Então vai ser muito de boa. Só que essa guerra aí a gente vai ver no próximo episódio. Então se você tá gostando da série, não se esquece de deixar o like. Até o próximo vídeo e valeu.